Música Salve galera, beleza? Aqui quem fala é que eu e bem vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vocês estão aqui novamente no War Tune para mais um vídeo da nossa série de War Tune Saga aqui no nosso guerreirinho. E hoje cara, vocês estão vendo aqui em cima que tem 1080 diamantes, eu resolvi fazer uma recarga de 1000 diamantes, por quê? Porque está tendo esse eventinho aqui e mais alguns ali de recarga no War Tune, então para dar um up na conta resolvi fazer mais uma recarga básica, vamos pôr assim, para tentar elevar um pouquinho mais o poder do personagem. Claro que isso não vai ser tipo instantâneo, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo melhorar e esses 1000 diamantes que eu coloquei pode ser que ajude bastante. Então vamos vir aqui e coletar esse pauzinho aqui, que a gente consegue recarregando 1000 diamantes por um dia. Se por acaso eu viesse a colocar amanhã mais 1000, eu receberia esse aqui e depois esse aqui se eu recarregasse pelos 3 dias consecutivos. Se fosse 2000 eu receberia esse e não sei se receberia esse. Então, para quem faz recarga direto é bastante vantagem quando tem esses eventos aqui fazer recarga. E uma outra coisa também que eu queria fazer, que eu não fiz, inclusive deixa eu pegar e coletar o prêmio aqui de recarga, fiz agorinha pouco, pouco antes de iniciar o vídeo. E uma coisa que eu não fiz quando eu fiz a primeira recarga, que era para mim ter feito, é isso aqui ó, Beginner's Mine. Essa ferramenta aqui, para quem não sabe, é basicamente uma ferramenta que você recupera o diamante que você investiu, né, comprando isso aqui. E ainda recupera alguns diamantes vinculados. Por exemplo, se eu comprar isso aqui, ela vai custar 500 diamantes. Ela vai me dar 500 diamantes não vinculados de volta, que foi o que eu gastei, e mais 250 diamantes vinculados. Então, eu totalizo aí 750 diamantes. Então, vamos comprar aqui e vamos resgatar tudo. Então, vamos coletar aqui, aqui. E beleza, recuperamos aqui os nossos 500 de volta. Vocês estão vendo que eu estou com 1080, e pegamos mais 250. Se eu tivesse 5 mil diamantes, eu podia pegar esse, e se eu tivesse 30 mil, eu podia pegar esse. Então, se eu fizer mais alguma recarga, por exemplo, de 5 mil, eu posso pegar esse aqui depois. E de 30 mil, que vai ser bem difícil, eu poderia pegar esse aqui. Então, agora vamos pegar aí, pegar a recompensa aqui do Hot Events, né. Então, vamos vir aqui e ver o que dá para a gente pegar. Esse One Time to Recharge, dá para a gente pegar o de 1.000. Sacanagem, a gente podia pegar o de 500 também, né. Eu acho que se a gente tivesse uma recarga de 500, e depois de mais 500, daria para pegar os dois. É bom que na próxima eu faço isso. Então, tem o Gift Pack A, que dá esses itens, e o Gift Pack B, que dá esses itens aqui. Eu acho que, tipo, aqui é um item bem básico. Então, eu vou pegar esse aqui, que me dá 1.500 diamante vinculado. Então, vamos pegar ele. O outro eu não vou poder pegar, porque só pode escolher um ou outro. Beleza, deu um lagzinho, mas foi. Então, a gente foi para 5.235 diamante vinculado. E a gente ainda está com 1.080 diamante não vinculado. Vamos vir aqui em Recharge Prize. E aqui tem o evento de recarga consecutiva, né. Se você recarregar 5 dias seguidos, você pegava todos esses prêmios. E como aqui é o meu primeiro dia, eu vou pegar isso aqui. O evento ainda tem 2 dias, então se eu colocasse 500 e 500, eu podia pegar isso aqui também. Porém, eu não fiz isso pelo simples fato de que eu vou usar alguns diamantes aqui nessa árvore. Então, ela termina hoje. Então, não seria, tipo, parte do objetivo não seria concluído. Então, não deu. Então, vamos vir nesse aqui, que a gente pega esse pacotinho, esse ticket aqui inútil, né. Que a gente usa 500 diamante para recuperar 50. Então, deixa eu ver se tem mais algum outro. Esse aqui é Big Spender, quando a gente gastar 1.000 diamante. Epic Spender é 2.000, esse aqui já não dá. Então, eu acho que de recarga que a gente tem para recolher até agora é esses aqui. Então, deixa eu pegar aí, liberar um espaço aqui para a gente poder usar a árvore ali, né. Bom, galera, considerando que não deu muito espaço aqui, eu tenho que usar alguns ídons e tal, mas o meu espaço está bem limitado. Eu vou pegar e aproveitar que eu peguei 1.500 diamante ali, mais 250, eu vou abrir mais um slot aqui. Então, vamos gastar primeiro o diamante vinculado, beleza. E agora a gente está com 1.080 diamante não vinculado. Vamos pegar e abrir essa árvore aqui para ver o que sai. Tem de 1 vez, de 10 vezes e de 50 vezes. Como eu não tenho diamante suficiente para 50 vezes, eu vou pegar e vou abrir simplesmente 10. Então, vamos vir aqui, deixa eu ver. Eu ganho alguma coisa? 20 vezes eu ganharia 3 Golden Wind, porém, não vai dar. Então, vamos usar só 10 mesmo e vamos ver o que sai. Vamos lá, vamos ver. Aparentemente não sei nada bom, porque não apareceu no global. E a gente vê por aqui, isso mesmo? Não, não é por aqui não. Onde que é? Bom, então aparentemente não tem mais um baúzinho que você encontra o que você ganhou, né. Porque antes ficava um baúzinho aqui, que você clicava e aparecia tudo o que você ganhou. Aparentemente agora fica tudo aqui. Deixa eu ver se vai para o inventário ou para o e-mail. Tá, aqui não foi. Vamos ver aqui. É, vai tudo para o inventário. É, vai tudo para o inventário. Então, eu tenho aqui mais 430 diamantes. Eu usei 650. E eu tenho que usar mais 350 para me pegar a recompensa. Vamos ver, 65. 65, eu preciso abrir 6 vezes a árvore para poder completar a quantidade que eu preciso. Então, vamos abrir 6 vezes manualmente, né. Então, vamos lá. Uma. Duas. Por enquanto não está saindo nada de interessante. E vai ser bem difícil de sair também, porque tem que ter muita sorte para sair alguma coisa boa aqui. E eu não sei quantas vezes já foi. Deixa eu ver quantos diamantes eu já gastei ali. Isso aqui... Nossa, posso pegar mais um. Podia pegar dois aqui. Vamos ver aqui no Big Spender. Tá, foi 1475 diamante. What the fuck? Como que eu gastei 1475, sendo que eu recarreguei 1000? Ah, não entendi. Então, digamos que o que realmente foi bom foi ter pego esses prêmios aqui. Porque na árvore a gente não pegou nada de interessante. E deixa eu ver aqui se tem mais algum. Aparentemente é só isso mesmo. Vamos ver aqui. Eu tenho 105. Daria para eu me abrir mais uma vez e completaria 16. Não. Mais um pouquinho. Eu fecharia 20 vezes. Ah, mas fazer o que, né. Fica para a próxima. Então, eu planejo algum dia abrir 50 vezes. Vai ser 3.250 diamante. Quem sabe um dia eu faça uma recarga de 5.000 diamante. Para poder fazer esse evento aqui da árvore. E pegar essa segunda mina aqui, né. Vai demorar um pouco, mas juntando uma graninha aí, quem sabe. Mas, enfim, galera. O evento foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E antes de finalizar o vídeo aqui, eu gostaria de mandar um salve para algumas pessoas. Que eu não mandei no começo do vídeo. Justamente para mandar agora no final. Porque estava ocupando muito do início do vídeo. Então, vamos lá. O salve vai para o Wellison José, um novo inscrito aí no canal. Para o Lai Boom, do S8, do Legend Clássica. A galera do Legend Clássica aparecendo aí. Para o Superman, do OAS 93. E para a Guild Atlas. Para o Drafael, ou D-Rafael, não sei. DoAS 58. Para o GPX, 2397. Para o Elisis, da R2 Games, servidor 670. Para o Brian Kevin. Para o Arthur Araújo. Para o Kesley Kawan. Para o Richard Byan, do S837. Para a Julia, para o Feron. E também um salve para a Guild União BR, do 609. Para a Atenas, do servidor 609. Também para o Lorde Cromos BR, do Oasis 18. Para o Suzuki, do Oasis 453. E para o Scorpion, do Oasis 278. Então, dados salves. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa aquele like maroto para ajudar. Caso não seja inscrito no canal e inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo. Dicas, sugestões de novos vídeos, deixe nos comentários que é nóis. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Valeu.